Salve, mocidade! E aí, bora de questão? Vou ler aqui pra vocês, hein? A gasometria arterial é um exame de rotina realizado nas unidades de terapia intensiva adulto. Normalmente, é solicitada quando existem sinais e sintomas que podem ser sugestivos de hipoxemia ou uma hipercapnia. Qual alternativa corresponde à gasometria arterial de um paciente adulto de 28 anos, cuja APAO2 ideal deveria estar em aproximadamente 97 milímetros de mercúrio e com o diagnóstico gasométrico de uma acidose mista descompensada com hipoxemia? Gente, vamos lá à resposta dessa questão. A primeira coisa que a gente precisa se atentar quando a gente for responder a uma questão de gasometria e mesmo no nosso dia a dia, é que APAO2 e a saturação de O2, eu posso considerar os valores de referência de normalidade dos livros de fisiologia e do consenso. Então, pra saturação acima de 95% e APAO2 acima de 60%, ou eu posso considerar pela idade, né, sobretudo pra APAO2. Então, eu posso usar o cálculo, né, 104 menos 0,4 vezes a idade ou o cálculo de Neyder que é 109 vezes 0,4 menos 0,4 vezes a idade. Então, assim, ó, a primeira coisa que você tem que se atentar é que ele fala que a APAO2 desse indivíduo tem que estar aproximadamente 97 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque na resposta eu poderia encontrar alguma alternativa que estivesse correta, só que com uma APAO2 60, de 70, que seria aceitável. Mas ele é categórico ao informar a APAO2 esperada do paciente. Lembrando, gente, que tem uma diferença entre APAO2 e saturação de O2. A gasometria, ela te mostra a conformação dos gases sanguíneos de uma maneira geral. O CO2 tem impacto no equilíbrio ácido base, no pH. E a oxigenação a gente avalia pela APAO2 e pela saturação de O2. A saturação de O2, ela me mostra a oxigenação do sangue. Por quê? A saturação de O2, ela é o percentual de hemoglobina ligada ao O2. Então, pensa assim, se você tem 9 mil hemoglobinas dessas 9 mil, 8.500 tá ligada ao oxigênio, tá saturada de oxigênio, a saturação desse indivíduo é 95%. Então, quando eu falo de saturação de O2, eu tô falando da oxigenação do sangue. Por isso que quando tem uma queda de saturação, a gente chama de hipoxemia. Porque tudo que tá no sangue é hemia. Já a APAO2, ela vai ser o resultado do oxigênio dissociado da hemoglobina. Então, a hemoglobina absorve, pega, liga-se ao oxigênio lá no pulmão, transporta até o tecido. Lá no tecido, ela libera esse oxigênio. Tem até uma forma da gente avaliar se ela vai demorar mais ou menos pra liberar esse O2, que é um trem chamado curva de dissociação da hemoglobina. E aí, agora, esse oxigênio livre no plasma é o mesmo que eu tenho dentro do tecido, lá na mitocôndria, pra produzir ATP. Então, a APAO2, a pressão arterial de O2, é esse oxigênio livre, gasoso, que a hemoglobina liberou pra que entre no tecido. Então, uma queda da APAO2 reflete uma diminuição da oxigenação tecidual. E aí, pra gente encontrar nossa resposta, lembra sempre o seguinte, nas acidoses, o pH está abaixo de 7,35. Se eu tenho uma acidose compensada, eu até posso ter um pH neutro ou muito próximo da neutralidade. Mas eu nunca vou avaliar o pH sozinho. Eu sempre avalio o pH com CO2 e bicarbonato. Já na alcalose, eu tenho um pH acima de 7,45. E aí, eu vou ter alcalose toda vez que eu tenho pouco CO2 ou bicarbonato muito elevado, ou os dois ao mesmo tempo. Nesse caso, esse nosso paciente, quando ele fala que ele tem uma acidose mista, descompensada de hipoxemia, olha aí, ó, a alternativa A me dá um pH de 7,47, CO2 de 28, BIC de 42, PAO2 de 65. Bom, já de cara não é uma acidose, porque o pH está 7,47. E a gente já sabe que pH ácido está abaixo de 7,35. Então, esse pH é alcalino. Já matei a pane. Olha bem, pH de 7,24 está ácido até aí, né? PACO2 de 49 me parece bom, não parece? É uma acidose respiratória até aí, não é? E eu tenho um BIC de 32. Não, pra eu ter uma acidose mista, os dois têm que estar trabalhando a favor da acidose. Na acidose mista, o CO2 está alto e o bicarbonato está baixo. Aqui, ó, é uma acidose respiratória parcialmente compensada. Então, não é essa a alternativa. Agora, olha a alternativa C. pH de 7,55, alcalino. PACO2 de 30. Não, né, gente? Olha só. Eu tenho uma PACO2 muito baixa e, por isso, faz alcalose. Então, lembra sempre. PACO2 alta faz acidose. PACO2 baixa faz alcalose. Eu estou procurando uma acidose. Então, não pode ser essa. E, por último, a alternativa D de dado, que fala pH de 7,13, né? pH de 7,13. PACO2 de 54. Quer dizer, eu tenho uma acidose realmente respiratória. O BIC de 20. Então, o BIC está abaixo do normal. O normal de 22 a 26 está abaixo. Então, os dois estão colaborando com a acidose. Por isso, aqui nós temos uma acidose mista. E a PAO2 aqui está 80. Se a gente não se atentasse ao dado de que ele está esperando, né? Uma PAO2 de 97 calculado pela idade, esse 80 aí estaria normal, né? Porque o livro fala acima de 60. Mas nós estamos considerando a idade. Portanto, PAO2 de 80 está abaixo do esperado para a idade desse sujeito. Por isso, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Tá bom? E, ó, você vai aprender isso e muito mais no nosso livro. Grande beijo! Até a próxima!